Muitas estrelas em cano, mas menos público e muitos constrangimentos no acesso a um certame que tem em cartaz 24 longas metragens, sendo 7 longas da França. Duas dúzias de filmes dos mais prestigiosos realizadores do mundo, incluindo muita prata da casa, 7 longas metragens francesas estão em competição neste certame. Um certame de 2021 em condições bastante excepcionais, já que é obrigatório um passe sanitário com uma vacinação completa contra a Covid-19 ou então fica-se sujeito a ter que realizar um teste a cada 48 horas e a reserva prévia do lugar para as projeções é também obrigatória. O júri será presidido por Spike Lee, cineasta norte-americano, que estará rodeado pela francesa uma cantora, a Milene Farmer e também, nomeadamente, pelo cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho. Serão 24 as longas competições aqui a disputar a Palma de Ouro e já esta escadaria que veem atrás de mim vai ser acessível sem máscara no resto do recinto. Será necessário mantê-la. Pouca representação africana e alguma lusófona, nomeadamente nas curtas metragens e também nas mostras paralelas, vão abrilhantar um certame. Só agora começa a subida incontornável da escadaria vermelha deste festival e será o caso até dia 17. Aplausos 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 Aplausos